Sábado! E hoje vamos de evento, gente. Eu estava aí na NBB. O NBB, gente, é um encontro nacional de blogueiras de beleza promovido pela SV Assessoria. É um evento que tem uma vez ao ano e é um evento de beleza, onde reúne várias marcas de beleza, várias influenciadoras e eu amo, gente. Sério, é um evento que eu fico aguardando o ano inteiro pra acontecer, porque eu sei que lá eu vou encontrar marcas incríveis e também as minhas amigas maravilhosas que vão estar todas lá. E, gente, é um dia muito gostoso, muito divertido onde a gente vai. Olha a minha amiga Barbizinha. Ela está com o vestido de boneca, com o sapatinho. Gente, ela está linda. Olha a make dela. Oi, gente. Eu sou a Indaiá do Coisas de Indaiá. Corre lá, hein? Coisas de Indaiá. E aqui é a minha amiga linda. Oi, gente. Fala, amiga. Oi, eu sou a Rafaela do RBZ Reco Underline. Uma make bem Barbizinha, que veio pra lacrar. Se não for pra lacrar, ali está a Sam. Cadê a Sam? A Sam. Deixa eu dar um close. Peraí, amiga. Olha o close da Sam. Arrasa, amiga. Vem pra mim ver você a make. Linda, unha, rosa, pau. Maravilhosa. Minha amiga está no gatinho. Depois voltei para a gravação. Fui gravar todas as marcas que estavam lá, parceiras. Fui conhecer os produtos, né? Porque são produtos até que eu não conheço. E muita coisa linda. Muita novidade. Muita coisa que facilita nosso dia a dia. Nosso cuidado. Nosso autocuidado. Cuidado. Gente, estavam todas lindíssimas. De rosa. E eu amo, né? Uma mais linda que a outra. Depois fui fazer fotinhas para a Mundial e as gravações. E olha que tudo, gente. E eu e minhas amigas. Todas belíssimas. E vão lá curtir minhas fotinhas que estão no Instagram, tá bom? Se você não curtiu. Fiz foto para a Bal. Isso, olha o que eu estou, Caju Alves. E ela também tem um canal aqui no YouTube, gente. Eu quero muito que vocês vão lá subir ela. Ela é uma maravilhosa. Eu amo muito. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário que eu sábado o link que está mal dela para vocês irem dar uma força, por favor. Vamos lá, gente. Eu adoro. Eu sou que nem vocês. Eu não perco nenhum vídeo dela. Todos, todos, todos. Eu sou lá de madrugada. Gente, aparece para você no Instagram, não aparece. E a nossa amizade começou assim no nada. Eu vou dar uma admiração, porque eu adoro o trabalho dela. Eu também. Acompanho. E a gente se dedicou. Gente, então vão lá seguir. Vou deixar aqui para vocês um canal dela aqui no primeiro comentário fixado para vocês irem lá e seguir. Vê. Ela faz resenha de laqueagem. Tem comprinhas da Shein. Tem muita coisa. Muita coisa legal. E ela gosta desse mundinho cor de rosa que eu também gosto. Igual a Paula, gente. Sim, igual igual. Então vão lá, minhas lindas. E chega lá e fala assim, vem pelo canal da Paula Germana. Olha, esse close segura essa criança. Olha que coisa mais linda. Gente, eu vim tão básico hoje. Gente, olha. Gente, o que é um pai ter verde e um monte de barbe rosa? É para o meu canal que você está gravando. Olha, já se inscreve nesse canal. Já dá aquele like, aquele comentário gostosinho que a gente ama. E logo depois, gente, de conhecer cada marca, de passar em cada stand, a gente toma esse café maravilhoso, gente. Que você vê que é feito tudo com muito carinho. Essas comidinhas, uma delícia. Olha que tudo, gente. Tinha uma mesa de queijos e tinha frutas. E, gente, eu fiquei nessa mesa. Eu só comi isso, gente. Porque eu amo queijos, apesar que eu tenho intolerância à lactose. Então, assim, eu fiquei só lá, comendo só queijinho e uvinha. Depois, fomos para um auditório, onde é feita uma palestra. E a Silmara, que é uma fofa, gente, que é ela que promove todo esse evento. Desculpa, gente. Junto com a SV. Foi lá fazer uma palestra, falar um pouco das marcas que estavam presentes. E teve palestra também com os profissionais de cabelo, onde a gente aprende muita coisa. Porque aprender nunca é demais, né? Conhecimento é tudo na vida. Eu sempre falo para a minha filha que conhecimento é a única coisa que ninguém consegue tirar de você. Você aprendeu, é seu, para o resto da vida. Aí, a Silmara, que é uma fofa, estava aí falando sobre as marcas. Depois, teve sorteio, gente, de presentes, de prêmios. Tudo feito com muito carinho. Eu não ganhei nada. Aí, é no domingo, gente. Porque eu cheguei tarde no sábado, cansada. E recebi vários press kits de cada marca que estavam lá. Eles deram um press kit para a gente fazer resenha, conhecer, testar o produto. E dar a nossa sincera opinião. Eu vou fazer isso tanto no meu Instagram, que lá eu faço. É para isso que eu tenho o Instagram. Eu espero que vocês todas vão lá curtir e comentar os meus posts. E também, vou mostrando aqui no meu canal. Se caso vocês queiram um vídeo completo de cada item que eu recebi. Deixa aqui nos comentários. Mas eu recebi várias coisas legais. Maquiagem da Balne. Gente, eu amo essa marca, gente. Tanto que eu vi aqui nessa bolsinha, que eu recebi blush, que eu já tenho. Mas, assim, eu vou ver se eu faço um kitzinho de produtinhos que eu recebo. Que, às vezes, eu já tenho. Eu já estou usando para presentear ou fazer algo no final do ano para vocês. Eu não sei se eu faço aqui no canal ou se eu faço no meu Instagram. Porque são as duas redes que eu mais gosto. Eu tenho o TikTok também. Mas lá eu sou mais distante. Gravo mais uns videozinhos, assim, meio... É, às vezes, nada a ver, assim. Enfim. Mas o Instagram e aqui é onde vocês estão mais presentes comigo. Então, eu não sei se eu vou escolher. Se eu vou fazer algo mais dinâmico. Para presentear uma de vocês. Porque eu já tenho esses dois aqui, produtinho que eu mostrei para vocês. Eu já tenho. E já estão, assim, repetidos. Então, posso deixar para presenteá-la, né? Eu fiz no ano passado de encontrar. Não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado. De se encontrar com a seguidora e presentear ela em mãos. Mas, esse ano, não sei. Talvez não faça só em São Paulo. Talvez eu mande. Porque eu tenho muita seguidora do Nordeste. Enfim. E aí, da Vult. Gente, eu amo a Vult, sabe? Eu amo os produtos da Vult. E a Vult é um grupo, né? O do Oboticário. Que é a Vult, a Eudora e o Oboticário, gente. Olha, várias coisinhas top. Veio até pincel. Ai, adoro. Eu tenho vontade de abrir e testar tudo. Só que eu não posso... Ó, esse aqui eu já tenho, sabia? Já tenho. Já estou usando. É maravilhoso. Então, esse aí eu já posso deixar guardadinho. Para ir para o kitzinho, né? Produtinhos da Camila Loures. Que, gente, eu nem sabia. Mas a Camila Loures tem uma collab com a Vult. E lápis de sobrancelha. Muita coisa legal. Que eu sei que, por mais que nós, mulheres, dona de casa, mães... A gente gosta de se cuidar. A gente gosta de estar bonita. De estar cuidada. De estar... A vaidade, né, gente? Gente, é tudo, né? Não podemos perder a nossa vaidade. Então, veio muita coisa legal. Veio esse gel hidratante. Que eu já estou louca para testar. Porque eu não tenho ele. Gente, é isso. Muita coisa legal. Que eu recebi. Eu nem vi tudo. Para falar a verdade. Eu só tirei da mala. E coloquei aí no meu banheiro. Depois eu vou abrir. Vou testar. Enfim. Muitas das vezes, eu evito também dar esses produtos. Que são produtos que eu já abri. Mas eu não cheguei a usar. Mas eu testei. Então, eu fico meio assim, sabe? Aí eu fico meio com o pezinho atrás. De dar assim. Coisa que eu já abri. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado do meu dia. Foi em um vlog diferente. Não foi aqui em casa. Porque eu não estava em casa, né? Como eu sempre falo para vocês. Eu passo aqui o que eu vivo. O que eu estou vivendo. Olha o que eu recebi, gente. Esse Babyliss da Mundial. Da coleção da Juliette. E vocês sabem que eu tenho uma prancha. Que é a que eu mais amo. Eu recebi deles também no ano passado. Nesse mesmo evento, gente. Que ela é a temperatura ideal para não queimar o cabelo. E eu já estou doida para testar esse Babyliss, gente. Eu já estou assim. Com vontade de ligar e testar ele. Porque eu amo os produtos da Mundial. E recebi também da minha amiga esse lapizinho. Que tem uma semente para plantar. Gente, muita coisa legal. Sabonete líquido. Eu já uso esse da Cia de Andar Natureza. Só que eu uso flor de algodão. Recebi esse com óleo de coco. Recebi suprimentos. Olha que... Já estou louca também para tomar isso aqui. Chocolate. Gente, eu estou louca já para abrir esse chocolate. Kitzinho assim que dá para levar na necessaire de viagem. Com o produtinho. Então, assim. Muita coisa legal. Você vê o carinho das marcas, sabe? Você vê o quanto a marca empenha de fazer uma coisa legal para a gente. Então, nada mais justo que fazer um conteúdo bem legal com cada produtinho que eu recebo. Muita coisa. Gente, isso aqui é um... Semijóias. Olha que tudo, gente. Fulheados. E eu, quando eu abri a caixinha, gente, eu fiquei chocada. Porque sempre a gente recebe um brinquinho, né? De algumas marcas, assim, de semijóias. E esse não, gente. Recebi um brinco. Tem correntinha. Ai, eu amei. Sério. Um anelzinho. Nossa, eu já estou louca querendo usar. Já quero usar tudo, gente. Eu sou dessa. Eu já pego o negócio, já quero usar e já fico louca. Tem muita coisa legal. E é isso. Se vocês quiserem um vídeo só mostrando os produtos, deixa aqui nos comentários, tá? Eu espero realmente que vocês tenham gostado de coração do vídeo. Tudo isso aí que eu ganhei. Enfim, fiquei muito feliz. É um evento muito gostoso, muito leve. E muito bem organizado. Enfim, amores, um grande beijo. Fique com Deus. E até amanhã.